E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Velhos Cartuchos E no vídeo de hoje a gente vai trazer um joguinho chamado... A gente já trouxe esse... já foi trazido um gameplay desse joguinho antes aqui no canal Ele é bem legalzinho aqui para estar se jogando Vamos... Ah, tem como fazer de cor alguma coisa Mas muda Ah, nossa Esse joguinho parece ser legal também para fazer vídeo Qualquer dia, sim, galera Parece ser legal até ele Tá, vamos esperar agora Vou Tá, vamos lá Tá, vamos... Vamos dar umas voltas aqui para conhecer mais bem a cidade Vamos subir aquela rua ali Ah Pou Olha lá Ai, ai, ai Tá, vamos... Uou Que tombo da hora Opa Eu sempre esqueço que é na margem É que tem joguinho que não é na margem Que o carro dá ré Daí, muitas vezes eu me esqueço Olha lá Vamos dar uma explorada mais para cada cidade Deixa eu ir mais devagar Deixa eu voltar mais para trás Ah, não passa Tá Tá, vai, vai Opa Ai, ai, ai Vai para trás Mais para frente Ai Oxe Vou mandar mais para frente aqui Vamos lá Agora eu tenho que subir Ah Fui subir errado Vira aqui Opa Opa Ixi Não caí aqui Vamos lá Ai Passou Eita Eita Vou te pedir para trás De quem é Vai para trás Vai para trás Vai para trás Ai Tá difícil Vira aí Vamos Andar para frente De volta E vira a volta Da ré Aí Agora eu vou para frente Consegui achar uma saída De lá Ah, não passa Vamos lá Certo Certo Temos que dar a ré aqui de volta. Aqui. Faz aqui. Opa. Nossa. Vou tentar fazer isso de novo. Deixa eu pegar a distância. Quero fazer o cara voar de volta. E... Ah. Nossa, tombou. Uh, levantou de pé de volta. Agora tem que subir aqui, meu. Uou. Ai, 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 ai. Ae, consegui subir. O problema é conseguir ficar aqui em cima. Ai. Ah, ele ia dar aqui de um jeito ou de outro. Bati. Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Ai. Dó, ré. Uou, uou, uou. Ah, bati. Calma. Volta pra trás e vai pra frente novamente. De um jeito. Oxi. Tá, vamos ver aqui. Oxi. Mas galera, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado E até o próximo Deixa o like, se inscreva no canal E se vocês não forem inscritos